Continuando a nossa aula do dia 12 de março, vamos falar sobre os métodos, estratégias, técnicas e ferramentas. Logicamente que não existe essa necessidade de fazer essa divisão. Aqui fizemos simplesmente como uma analogia ao método e estratégias na pesquisa e pensando em organizar melhor o desenvolvimento ou a elaboração do método e a estratégia, considerando o objetivo de aprendizagem. Observe que quando pensamos em método e estratégia na pesquisa, dividimos, por exemplo, método de pesquisa qualitativa e método de pesquisa quantitativa. Depois temos várias estratégias possíveis. Estratégia, como que vai ser a questão da coleta de dados, análise de dados. Depois, as técnicas. Quais técnicas? Qual dentro, por exemplo, se eu for fazer uma análise multivariada, qual dessas técnicas? Análise fatorial, análise de cluster, qual vai ser a técnica? E a ferramenta, nós podemos pensar no software. Vou usar o R, vou usar o SPSS. Então, de alguma forma, é possível organizar o percurso em métodos, estratégias técnicas e ferramentas. Da mesma forma, podemos organizar isso quando pensamos na questão do percurso pedagógico. Então, por exemplo, e métodos podem ser considerados, né, uma organização racional de um caminho pedagógico, utilizado para alcançar um objetivo de aprendizagem. Já as estratégias vão ser atividades planejadas de um conjunto de ações para gerar resultados. Questão do engajamento, de investigação, exploração, criação, discussão, reflexão. Já as técnicas são formas de criar condições favoráveis à aprendizagem. E a finalidade é provocar modificações comportamentais desejáveis no educando. Então, existem várias técnicas que podem ser usadas. Por exemplo, uma delas são mapas conceituais. E a ferramenta? São os recursos online ou offline. Aqui temos uma figura em que a gente apresenta exemplos de métodos, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem em pesquisa, aprendizagem baseada em projetos e assim vai. Algumas estratégias, por exemplo, estudo dirigido, aula expositiva dialogada, estudo do meio e assim vai. Temos também diversas técnicas, quiz, grupos de de observação, certo? Oficinas, mapa conceitual e assim vai. Vamos também discutir algumas dessas técnicas ao longo do curso e também temos um conjunto variável de ferramentas, inclusive uma das que nós usamos, que foi o Padlet. Cada um desses métodos, eles têm algum propósito. Então, nós iremos trabalhar, por exemplo, com o PBL em algumas das nossas apresentações. As estratégias, temos aqui várias várias possibilidades, inclusive uma delas, que é o Jigui So, que também vai ser trabalhado dentro de uma dessas aulas. Aqui nós temos várias técnicas que são interessantes serem conhecidas e que podemos ir discutindo ao longo das nossas aulas. E, por fim, diversas ferramentas que vão nos ajudar a usar esses recursos de forma online ou offline. Aqui temos alguns que a gente já viu, por exemplo, o Mentimeter, o próprio Padlet e o ambiente virtual de aprendizagem que temos usado, que é o Moodle. O Kahoot também está dentro dessas ferramentas. Independentemente dessas ferramentas, dos métodos, estratégias, técnicas e ferramentas, temos sempre que pensar como elas podem ser utilizadas no contexto da taxonomia de Blum. Sempre quando fizemos uma escolha, sempre quando fomos organizar esse caminho, é importante a gente levar em conta três momentos. Um momento da primeira ligação com o conteúdo, com a habilidade que se pretende desenvolver, que a gente chama de absorção. Um outro momento, um segundo momento, um segundo momento em que ele vai estar fazendo as atividades para aprendizagem, chamado de Tudo. E um terceiro momento, chamado de Connect Type, que vai ligar esse conhecimento novo com conhecimentos anteriores, ou seja, ele vai ter uma ideia melhor do que dessa organização, dessa nova aprendizagem, e pensar como é que ele vai poder aplicar isso na sua realidade. Então, é importante sempre a gente ter em mente essas três, esse ciclo composto por essas três partes. Absorção, tudo, tudo, Connect Type. Muitas vezes, logicamente, a gente não precisa fazer absorção, tudo, Connect Type. A gente faz absorção, tudo, depois volta, reforça o tudo, e aí, por fim, faz o Connect Type. Mas é importante ter claro esse processo de ensino-aprendizagem. Agora, como que a gente pode usar isso, considerando os verbos escritos naquela equação, utilizando a taxonomia de Bloom? Então, por exemplo, reconhecer as teorias contemporâneas sobre aprendizagem, enumerando, ou listando, ou identificando as diferenças entre as teorias. Aqui, nós vamos usar um método auto-instrucional, e ao usar esse método instrucional, a estratégia poderia ser videoaulas com perguntas. Por que escolhemos um método instrucional? Porque o que a gente pretende aqui é uma aprendizagem mais focada em conteúdo, certo? Para ele reconhecer e enumerar. Depois, como que a gente pode saber se ele compreendeu a diferença entre elas? Então, podemos ter aqui as técnicas, a discussão em fórum sobre essas diferentes. Ou seja, a ferramenta seria o fórum do Moodle, ok? Então, é possível pensar em, dado os verbos e a forma como a gente está trabalhando, escolher o método, estratégia, técnica, ferramenta. Vamos a um próximo exemplo. Comparar os diferentes tipos de avaliação, diagnóstica, formativa e somativa, selecionando de acordo com o objetivo de aprendizagem a ser alcançado. Então, por exemplo, o método seria uma aprendizagem baseada em problemas. Então, eu dou uma situação e peço para ele ir trabalhando e compreendendo mais sobre os tipos de avaliação. Logicamente que na estratégia eu preciso considerar os passos já pré-determinados que existem para uma aprendizagem baseada em problema. A técnica que eu posso utilizar são de debate, fazer grupos, tá certo? Dentro dessas discussões, que já faz parte da própria estratégia dentro do método PBL. E a ferramenta para eles disponibilizarem esses resultados pode ser o Padlet. Vamos ao mais um exemplo. Criar novos cenários para uma situação problema, produzindo melhorias para a solução encontrada. Veja, se eu vou usar um nível 6 de Bloom, eu não posso aqui ter uma aprendizagem e pensar no auto-instrucional. Não, posso ter algumas videoaulas para apoiar alguns conteúdos que eu preciso para ajudar ele nesse processo. Nesse caso, o método escolhido foi a aprendizagem baseada em equipes, que é o TBL. As estratégias precisam considerar os passos do TBL. Mas posso incluir aqui a questão da aprendizagem por pares. E a técnica, eu vou estar usando uma questão de simulação de cenários. Existem vários simuladores para isso, que aí seriam as ferramentas. E posso usar depois uma ferramenta chamada Plikers, para analisar se eles aprenderam a fazer essa escolha, né? Essa produção de melhorias dentro dessas soluções encontradas. Assim, nessa parte agora, vocês podem não necessariamente fazer em grupo, mas vocês podem refletir dentro do problema de vocês, dentro do objetivo de aprendizagem que vocês determinaram, como é que vocês poderiam fazer essas escolhas dos métodos, estratégias, técnicas e ferramentas. Pense nisso e depois conversamos na próxima, não nessa próxima aula, mas na aula em que vamos estar trabalhando a questão dos métodos ativos.